Numa época em que somos bombardeados por um fluxo constante de imagens produzidas e compartilhadas instantaneamente por qualquer pessoa com aparelho celular nas mãos, a natureza dos fotógrafos apresentados na exposição faz um contraponto a tudo isso. São sete profissionais com a motivação de apresentar de forma incisiva as transformações que ocorrem no mundo. Esses fotógrafos se distinguem por produzir reportagens visuais elaboradas, fundamentadas em pesquisas e estudos científicos e executadas com dedicação, criatividade, paciência e, acima de tudo, com muito tempo passado em campo. Legenda Adriana Zanotto